Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. O que é? 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 E aí E aí E aí E aí Não dá um vento, viu? Missão bem sucedida Missão bem sucedida Minha, que sacro Missão bem sucedida Missão bem sucedida Missão bem sucedida 8, 8, 8 Vamos acabar com eles, Jimmy Muita grenade Flash bomb Bomb, I'm found her Fire in the hall Miss com a maçã PC, Guilherme Tirei só Fire in the hall Bomba de fumaça Onde é que esse cara tá? Homem? Missão bem sucedida Missão bem sucedida Missão bem sucedida Bomba da A Tirei 33 do VT E 3 do break Logo subiu, mano Toma granada Eu sei, tem um cara a escada aqui Fire in the hall Fire in the hall Amei Aqui é a blacklist Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano Esquece Estourado Eu não? Eu não Vou ver o jogo outro então Ah, meu jogo travou? Bora acabar aqui Vou ver o jogo outro Ah, que isso, cara Um monte de vocês é muito bom mesmo 99 Vou ver se o chinês tem aqui, tá bom? Beleza Granada Ah, mano Tá subindo no shift B, B, B B, B Boa, B, B A, B, B É uma terra mais onde? Esperando na p***a na terra, Nice Não tô falando pra gente aqui, então Tomar louco Eu vou agarrar o celular Calma, mano Então eu nunca chamei pra jogar isso só, meu A, B Que, que, que chama você pra... Tá... Tôzinho Caraca, cadê esses caras, velho? Tava meio fulhar de ninguém O cara aqui, velho 99 de 1 99 viva ainda Morreu Acho que eu vi ele em MF Basico Ele ta achando que da pra pegar no pixel de AWP 90, cara, eu dei um tapa e não consegui citar mais nenhum dos 30 ativos 90, dentro do bomba Bomba B Estou olhando a costa, olhando a costa Caralho, cara, não está mesmo Bomba B Ah, não é possível Já quem está aqui, cara Missão bem sucedida Bomba de fumaça Ah, obrigado 90 ou nada? Granada! Flash grenade Cara, eu tirei 90, 80 é do Litch, não sei o que, Momo Ele está vivo ou não? Ele está vivo ou não? Não, está não, está não Está mordendo o B Olha, mano O cara não está O cara vai ficar hotel aqui o resto da vida? O cara é balconista agora? Não, não está Isso aí Olha aqui, está menos 50, escreve menos 50 a bomba foi ativada a bomba foi ativada a bomba foi ativada essa bomba foi prefeita veja a bomba foi desativada e aí resolve o par pra subir nas barucas food sobe 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 Fire in the hall! Meioi! Flash grenade! Fire in the hall! Flash bomb! Rocking grenade! Davi! Bomba! Davi, mano! Bomba de fumaça! Ih, bota esse cara aí, velho! Ele fez 50 pontos num dia só! Sozinho! Caralho, ele jogou duas salas já, mano! Salve, meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos! Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online! Acesse a descrição! Voa, 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 voa direto! Ah, mano! Tô de freio, né? Tô de freio não, mano! Vem aí! Bom, bom! Cuidado com a Bang! Cuidado com a Bang! Cuidado com a Bang! Cara, vai ficar com as costas! Fogo no buraco! Não é! Tu tem o espírito aí no top 100, tu não vai perder! Bom bom O Cuidado com a Bank Vai ficar quase 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 tá Bombe posta na Pai Olha o jogo cara Tem um banco Cuidado com a Bank Quase Quase Fogo no buraco Point 2 Tem um Até um Vou rir Ninguém abre mira Cuidado com a Bank Meio, meio Morreu, morreu Ah, eu ia matar ele Dois BK Dois BK Que sacanagem Que sacanagem Mentira Cuidado com a Bank Vai falar que não tá nele Vai Vai Agora já tá aqui na fonte Granada de fumaça Ah, mas f***** Fogo no buraco Eu, nunca tomei um banco Um parque não tomou bem, engraçado Falei que eu não tomei um Fogo no parque Tem um Meio Tem um Meio Chofundo aí Cara Isso nem sequer É uma missão Vamos Fogo no Fogo no buraco Fogo no buraco Vamos Enfim Vamos Vem Entra A gente estava atrás disso e ele morreu. Isso acontece muito com a anca. A gente está mutada, porque não abre a boca. Olha a fumaça! Peguei um vento com 10. Cuidado com seus olhos. Seu 4 comigo, Beco. 4 points, 4 points. Mais um. Mais um. Vencemos! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Olha a fumaça! Tem um meio, tem um meio, tem um meio. Esse aqui estava meio, cara. Ele estava meio. Vencemos! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Ele me chama de vovozão do jogo. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Tem um meio. Fogo no buraco! Tem um meio. E aí! Eu tô indo até a 1 Sembra mesmo Eu acho que consegue, tá diferente Você colocou, você não tá nem me perguntando A bomba foi desarmada Atapimbas Salve Manil, salve Manil, onde eu comprei o Jody? Salve meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carambolas, podem copiar, mas o original só existe um Yuffie